Olá e sejam bem-vindos ao canal As Dicas da Bá. Hoje venho-vos falar de um desafio que, se conseguir cumprir, pode permitir chegar ao final do ano com 1378 euros. Quer saber como? Fico para aí. E hoje venho então falar-vos do desafio das 52 semanas. Para quem ainda não tinha ouvido falar, trata-se, no fundo, de um plano anual de poupança que funciona de uma maneira muito simples. Tem de poupar o valor em dinheiro correspondente à semana. Ou seja, na primeira semana poupa 1 euro, na segunda semana poupa 2 euros, na terceira semana 3 euros e assim consecutivamente até à 52ª semana, ou seja, à semana 52. Se conseguir cumprir este plano, vai chegar ao final do ano com 1378 euros. Existem várias maneiras de conseguir participar e de conseguir aderir a este desafio. Uma delas é fazer assim, ou seja, de forma crescente, mas há uma que é a minha preferida, que é de forma decrescente. Ou seja, como eu acho que no início do ano estamos mais motivados, é o ginásio, é o dinheiro, são uma série de resoluções que costumamos fazer, eu opto por começar de maneira inversa. Ou seja, comece por poupar 52 euros na primeira semana, 51 na semana seguinte, 50 na outra e assim sucessivamente até ao final do ano, já que neste mês dos 50 euros o esforço que é requerido é um bocadinho maior. E assim garanto que quando chegar a dezembro, pelo menos o esforço será menor. E o que é que é preciso para conseguirmos fazer este desafio? Algo muito simples, um recipiente. No meu caso eu usei aqueles do arroz e das massas, é em vidro, muito simples. Vão ao blog, asdicasdava.blogs.sa.pt, onde na parte lateral têm o símbolo do desafio das 52 semanas, podem clicar e no final descarregar então o calendário. Uma coisa importante é, no calendário podem optar ou pela modalidade de 1 euro ou, por exemplo, de 50 cêntimos. Para quem não consiga fazer de 1 euro, a de 50 cêntimos vai permitir chegar ao final do ano com 689 euros. Basta mudar o valor e automaticamente aparecem nos dois calendários a versão crescente ou decrescente. Depois é só imprimir, colarem e começarem a vossa poupança. Como disse, isto foi um desafio que eu lancei no blog no início de 2016, que foi completamente viral e recebi imensos e-mails e feedback de muitas pessoas que conseguiram terminar o desafio, conseguiram usar essa poupança para viagens, para mudar coisas em casa, com várias finalidades e isso deixou-me claramente muito satisfeita. Já tenho pessoas a enviar-me e-mails a dizer que vão novamente fazer. Outras, se calhar, que não conseguiram terminar, mas que estão decididas em adaptar, em fazer um novo desafio. Porque, já me esquecendo, uma outra modalidade que talvez seja aquela que eu opte. Eu, inicialmente, vou começar pelo mais difícil, ou seja, pela versão inversa, mas há uma versão que é a bingo. E em que é que consiste a versão bingo? Na primeira semana a pessoa pode, por exemplo, poupar os 52 euros. Na segunda semana dá-lhe jeito de só poupar um euro. Então, sublinha a semana correspondente a um euro. Vamos imaginar que depois, na terceira semana, dá-lhe jeito de poupar só 10 euros. Então, sublinha os 10 euros. Basicamente, não pode repetir o valor e isso vai garantir que chegue ao final do ano com o tal valor, 1378, 689 ou outro valor conforme a modalidade que nós optarmos. Agora, deixo, então, o desafio das 52 semanas. Vocês podem encontrar toda a informação aqui embaixo, com o link para descarregarem o fecheiro. com tudo o que precisam saber. Aproveito para vos pedir para subscreverem o canal, para receberem em primeira mão todas as novidades que eu vou começar a deixar aqui em vídeo, em avaliarem este vídeo, deixarem o vosso gosto e continuarem também a acompanhar o blog As Dicas da Vá. E você vai, então, este ano aderir ao desafio das 52 semanas. Espero que sim, um bom ano para todos e boas poupanças!